Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje vamos ter aqueles clássicos que nunca passam de moda que é um Q&A bem sexy e divertido para vocês. E se vocês gostam destes vídeos aqui no canal deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ative as notificações não só para ficarem a parte das novidades mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no Youtube e é claro, também passem pelo meu Instagram porque é lá que a magia acontece e que estes Q&As se realizam. Portanto, se vocês quiserem participar já sabem, sigam-me por lá. Tela móvel na mão, vamos começar então pela pergunta da Leonor Pinto que ela pergunta Qual o teu tipo de vídeos preferido para gravar? Podcasts, costura, etc. Beijinhos, beijinhos Leonor. Assim, os vídeos que eu mais gosto de gravar neste momento, sem dúvida que são os de costura apesar de ser dos vídeos que me dá mais trabalho, para ser sincera e já agora vou aproveitar para dizer quais são as coisas que eu menos gosto de gravar. Eu também gosto muito de gravar lookbooks, apesar de darem mais uma vez imenso trabalho mas eu adoro explorar a parte da edição depois destes dois vídeos da costura da moda e sinto que neste momento estou muito virada para aí mas aqueles vídeos que eu sou mesmo sincera, eu não gosto de fazer e faço mais porque eu sei que vocês vão gostar versus eu adorar fazer é vlogs. Eu acho que não sou boa a fazer vlogs e que ainda tenho um caminho longo a percorrer neste mundo dos vlogs. A K underscore Shell pergunta Como não ficar louca da cabeça num mundo cheio de competição? É assim, eu sinto que há competição em qualquer profissão, não é só na nossa no entanto, o que eu sinto é que eu insiro-me em moda e beleza, lifestyle, whatever e às vezes é um bocadinho difícil lidar com mulheres em geral. Aliás, eu não quero ofender ninguém mas eu sinto que a maioria das pessoas vai concordar com aquilo que eu estou a dizer neste momento porque são vários eggs, são várias formas de lidar com as coisas e eu pessoalmente sempre mudei mais que um rapaz exatamente por isso. No meu caso eu acho que é um bocadinho diferente e um bocadinho particular porque acho que há pouca gente a fazer, talvez em mesmo mocho, seja a pessoa que está assim mais para par comigo, em que nós já estamos há muito tempo aqui. Eu já estou há 8 anos no YouTube, quando comecei o YouTube não era nada disto que vocês conhecem hoje em dia e portanto a minha postura e a forma como eu levo as coisas é um bocadinho diferente das pessoas que eu sinto que estão há menos tempo na plataforma. Mas, é claro, isto difere muito pessoa para pessoa, eu pessoalmente olho para o meu trabalho e não estou a olhar para o trabalho da outra pessoa ao lado e se estiver a olhar é com um olho crítico e com um olho de tentar avaliar as pessoas que estão ao meu redor e avaliar talentos e não tanto para tentar perceber, ah esta está a fazer aquilo então vou ter que fazer aquilo outro. Nunca foi essa a minha postura no YouTube, aliás quem me conhece sabe disso, eu sempre ajudei toda a gente, sempre estive aberta a que as pessoas pudessem participar comigo em diferentes coisas, nem que seja para as ajudarem elas, por isso eu honestamente a forma como eu lido melhor com esta loucura é manter o foco no meu trabalho e sentir-me realizada naquilo que estou a fazer e às vezes é complicado porque vida de empreendedor é mesmo assim, tanto do dia nós estamos lá no alto como estamos cá em baixo, mas para mim é extremamente importante eu sentir prazer naquilo que estou a fazer e portanto essa é a minha prioridade e não me refugiu no que é que os outros estão a fazer, mas sim naquilo que eu quero fazer. A Dope Ferreira pergunta, momentos awkward com o Tommy, por exemplo o WC? Eu sou um bocadinho desbocada nas relações, estou sincera, sou super à vontade, tanto que estou sempre a brincar com o Tomás e sempre lhe disse isto, tudo aqui nunca vais enganado porque eu sou super à vontade e eu digo logo e faço logo tudo aquilo que me apetece e eu não tenho qualquer pudor a nível do corpo humano, acho que é totalmente ok, é totalmente normal, aliás eu adoro, adoro que estejamos os dois por exemplo na casa a banho a tomar banho e ele na sanita ou vice-versa e estejamos a conversar e assim, eu aliás tinha muito esta rotina com a minha irmã, portanto não tenho qualquer receio e pudor de admitir isso e sinceramente somos dois seres humanos, todos nós fazemos tudo igual, portanto não há cá pudores, acho que nunca aconteceu mesmo ficar assim num momento super awkward com ele. Andrea S.N.T.S. pergunta, como manter a positividade e o sorriso mesmo que os dias sejam complicados? Love you! Love you, Andrea! E assim, há dias em que vai tipo ser horrível, há dias que são só dias não e acontece a toda a gente, eu sinto que se calhar nas redes sociais e no meu trabalho as coisas sejam um bocadinho diferentes porque apesar de nós por exemplo termos problemas lá fora e foi muito interessante porque a Helena fez um vídeo há pouco tempo em que falava exatamente disso, que ela tinha um vídeo para entregar e que tinha sabido uma notícia horrível mas que mesmo assim teve que pôr a sua poker face e fazer o vídeo na mesma e passa um bocadinho por aí o nosso trabalho também. Há dias que não vai apetecer, há dias que não estamos com motivação nenhuma, com disposição nenhuma mas temos que saber enfrentar o dia e acima de tudo sermos profissionais naquilo que fazemos e eu por vezes posso estar num dia mau e o facto de eu tentar obrigar-me a estar animada e estar feliz na forma como transmite a minha mensagem também vos dá a vocês alguma felicidade, portanto esse é que é o meu foco. Quando eu estou triste uma das minhas maiores motivações é tentar transpor a vocês que é possível a vocês ficarem bem e que algumas coisas que eu possa dizer vos possam dar um dia mais alegre e mais feliz e mais positivo, portanto esse é o meu grande foco e quando preciso também desabafo, liga alguém, vou ter com uma amiga e nem todos os dias são fáceis como eu estava a dizer, é impossível uma pessoa ser feliz 24x7, por isso mais vale enfrentar e se houver algum dia que é um dia não, assuma esse dia não, não tem problema nenhum. A Juicy pergunta, se fosse uma personagem do God qual serias? Provavelmente o Tyrion é a pessoa com quem eu mais me relaciono e que eu tenho mesmo empatia com a personagem por diferentes motivos, eu acho que ele é uma pessoa que apesar de ser bastante divertida, bastante sarcástica, é uma pessoa com um bom fundo e eu adoro isso na personagem dele e acho que ele encara muito bem os problemas que vai tendo ao longo da série e de uma forma bem leve e sempre com um sorriso no rosto, eu acho isso muito interessante no Tyrion e acho que é uma personagem que me aquece o coração e portanto tudo o que me aquece o coração é fácil de me conquistar, por isso seria o Tyrion, sem dúvida e temos estaturas semelhantes, portanto top. A Rita Serrano pergunta, como consegues estar podendo todo o santo dia Mulher Jesus? Amiga, eu já te disse isto várias vezes e vou responder aqui em câmera a vocês porque eu recebi algumas questões relativamente a isto e eu vou fechar-me muito sincera, eu sou aquela pessoa que eu não consigo ser produtiva se eu não me estiver a sentir bem comigo e se eu não estiver a sentir que posso, ó, ficar aqui o dia inteiro no estúdio mas que estou podendo para mim mesma, sabem? Para mim é muito estranho eu não me arranjar, eu estar de fato treinando o dia inteiro, de não passar uma maquilhagenzinha no rosto porque são coisas que me dão prazer para chuchu, não é tanto pela aparência ou para os outros acharem, é para mim mesma e eu adoro esse sentimento, por vezes eu nem vejo mais ninguém, eu estou aqui no estúdio o dia inteiro e faço as coisas para mim porque me fazem sentir bem, me fazem sentir confiante, me fazem sentir bonita e é esse o meu grande motivo. A próxima questão é da lúcia.jalo.3 que diz, nunca mais mudar o corte e cor de cabelo ou nunca mais usar make? Beijinhos, yeah, I'm feeling you. Shady, lúcia, muito shady, mas talvez nunca mais mudar o corte e a cor do cabelo. Eu acho que conseguia. Desde que eu tivesse a minha make-up, desde que eu pudesse brincar e experimentar todos os dias com coisas novas no meu rosto, está top. Agora vamos falar de coisas sérias, pessoal, e coisas que batem aqui bem forte no meu coraçãozinho. O João Caracrua pergunta, winner do RuPaul Drag Race 11. É difícil e eu tinha grandes expectativas da Benji ganhar esta season, portanto eu não vou dizer mais nada porque se vocês não andam a acompanhar os episódios eu vou dar spoiler, mas a pessoa que eu acho que tem mais potencial e que para mim reúne todas as condições para ser a próxima drag é sem dúvida a Brooklyn Heights. Eu acho que ela é espetacular e mesmo quando ela fraquejou na competição, ela deu sempre a volta na runway e acho que ela é muito inovadora, sempre com um glam super incrível, super on point e eu acho que ela é sem dúvida merecedora, para além de que no Untucked é a única pessoa que consegue manter ali a prestura. Portanto, eu adoro uma queen que seja a little bit of shady, mas ao mesmo tempo que não seja assim tão bruteless com toda a gente. Por isso, eu gosto muito da Brooklyn e acho que ela tem um bom fundo acima de tudo. A Luana Martins 04 pergunta, quando tiveres filhos que nomes pensas dar? E assim, eu tenho um estilo bem particular a nível de nomes, eu gosto muito de nomes mais típicos, portugueses e coisas um bocadinho menos vistas, mas eu gosto muito de Arthur e gosto muito de Isaura, se bem que cada vez que eu digo isto ao meu namorado, ele quase que se passa comigo. Portanto, sim, são dois nomes que eu realmente adoro e, rapariga, eu tenho assim mais um ou outro que adoro, adoro Amélia, adoro Benedita, gosto de nomes assim um bocadinho mais típicos e um bocadinho mais... como já não sei, quase. A Tatiana Pinheiro, underscore 22, pergunta, já alguma vez pensaste em trabalhar com moda, criar ou desenhar peças? Sim, é curioso porque eu no meu 12º ano, quando eu andava em artes, eu cheguei a fazer um portfólio porque foi nessa altura que eu comecei a entrar mais na vibe das roupas e comecei a costurar com a minha avó, portanto, eu nessa altura ainda ponderei para um curso técnico de moda e design, mas depois eu não consegui acabar a geometria descritiva, tive que ficar mais um ano e nessa altura foi quando o YouTube também começou a surgir mais na minha vida e eu percebi que queria muito comunicar e queria muito ter essa vertente da comunicação associada ao meu trabalho e por isso acabei por trocar assim um bocadinho as voltas, mas sim, eu no meu 12º ano cheguei mesmo a ponderar em inscrever-me num curso de moda e design porque acho que ali há duas coisas que eu gosto muito, que é a criatividade e a parte da costura. A Margarida Mendes underscore 1697 pergunta Qual seria o teu nome de drag? Eu sou sincera, eu já pensei nisto algumas vezes, mas nunca cheguei a nenhuma conclusão exata, mas havia uma coisa que a minha professora de inglês, quando eu andava na faculdade, que me chamava que eu acho um máximo e acho que era giro para começar o nome de drag queen, que é Little Rock, ou seja, roxinha, mas em inglês. E eu acho muito fofo, sempre achei muito fofo ela chamar-me Little Rock e acho que poderia ter potencial para ser um nome de drag fofinho. Portanto, é isso. Eu provavelmente seria uma pageant girl, maybe. Eu não acho que seja muito virada para a comédia, eu sou péssima com piadas e a nível de representação acho que também sou péssima, portanto, sem dúvida que se calhar seria uma pageant queen Little Rock. Mas digam aí nos comentários abaixo o que é que vocês acham e sem alguma sugestão mais especial. Another.housedecor.page pergunta Visto que não tens ordenado fixo, o que ganhas chega para seres independente financeiramente? Sim, chega. Apesar de eu não ganhar algo fixo todos os meses, existem formas de vocês conseguirem canalizar isso. Por exemplo, eu sempre tive a minha mãe, que sempre foi trabalhadora independente e que também não ganha um ordenado fixo. E é tudo uma questão de organização financeira, pessoal. Eu felizmente sempre tive muito esse exemplo em casa e a minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente organizada e metódica e é uma das coisas que eu mais invejo na minha mãe e espero um dia chegar aos calcanhares dela. Mas eu em casa sempre tive uma educação em que nós respeitávamos muito o dinheiro e respeitávamos muito a forma como as coisas eram feitas lá em casa. Mas sem dúvida que eu sinto que graças à educação que os meus pais me deram é que eu hoje olho com tanto respeito para o dinheiro e sou uma pessoa extremamente poupada. Eu posso dizer isto de boca, completamente aberta e orgulhosa porque sim, sou uma pessoa extremamente poupada e eu nunca teria me aventurado a ficar só com o YouTube no sentido em que estou só a trabalhar com as minhas redes sociais se eu não tivesse segurança financeira para o fazer. E foi muitos anos em que fui juntando, em que fui tentando ao máximo criar a minha independência financeira. Por isso sim, chega, é toda uma questão de organização e segundo, lá está, há meses que eu posso receber batatoides como há meses que eu também posso receber logo o equivalente a 2 ou 3 meses para eu me garantir, percebem? Porque eu não sei se vocês sabem e se calhar vocês não têm essa perceção mas há trabalhos que nós fazemos publicitários que nós recebemos a 90 dias ou seja, só passar 3 meses de eu fazer uma publicidade ou de eu ter um post com alguma marca é que eu recebo efetivamente o meu dinheiro portanto, é uma coisa que vocês têm que realmente aprender a gerir e a perceber que não vale, neste meio, gastar todo o dinheiro assim que o recebem porque isso não vai correr bem. A underscore Matilde Ponto Rodrigues pergunta humorista preferida? Sim, dos mais contemporâneos e dos mais atuais sem dúvida que é o Carlos Coutinho Villena eu gosto imenso dele e acho que ele é uma pessoa extremamente inteligente no seu humor e apesar dele mandar uma piada ou outra a forma como ele constrói o humor dele nunca é de forma a denegrir ninguém ou nunca é extremamente ofensivo e eu gosto imenso disso porque muitas das vezes os comediantes refugiam-se muito na ideia de que ok, eu posso dizer tudo aquilo que eu quero porque é comédia e porque não podemos levar as coisas tão a sério mas há coisas que efetivamente são completamente desnecessárias e eu acho que o Carlos é muito inteligente na forma como comunica e é um excelente criativo que eu acho que também é uma coisa muito importante no trabalho dele aliás, ele fez agora há pouco tempo uma série no YouTube espetacular e que eu recomendo a que vocês vejam porque ela é realmente um humorista com muito talento e lá está com muita inteligência e eu adoro isso A Underscore Inês LG pergunta Mudarias de casa? Sim, eu gostava muito de mudar de casa mas não para já eu sinto que estou super bem localizada adoro a minha vizinhança adoro a casa onde eu resido neste momento eu e o Tomás sentimos-nos super satisfeitos há espaço para toda a gente para nós e para a Elsie portanto, super, super tranquilo é um ponto também muito seguro para o Tomás porque o Tomás trabalha em Lisboa portanto, é uma forma muito fácil de eu conseguir chegar onde precisa de chegar todos os dias e nós já falamos sobre isso daqui a uns anos nós temos o objetivo de comprar casa mas não para já porque as coisas ainda estão super dinâmicas o Tomás também não está sempre em Lisboa a trabalhar e portanto, existe talvez a possibilidade de nós irmos viver para outro país durante algum tempo por isso, não sabemos ainda muito bem como é que as coisas vão proporcionar mas cá estaremos para ver e apesar de eu gostar de mudar sinto-me super bem agora e não sinto razão ou motivo aparente para fazer já essa mudança e este foi o nosso Q&A de hoje pessoal, espero muito que vocês tenham gostado que se tenham divertido a assistir e é claro, se eu por acaso fiz algum shoutout a um dos vossos comentários ou a uma das vossas respostas deixem-me nos comentários abaixo que eu tenho sempre gosto em saber se as pessoas que efetivamente perguntam também deem os vídeos portanto, isso é muito, muito bom sinal e é claro, se vocês gostam destes vídeos aqui no canal deixem-lhe já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, vemo-nos então no próximo vídeo beijinhos, tchau! beijinhos, tchau! musica Legenda por Sônia Ruberti